Fala galera, aqui quem fala o Vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E agora, no vídeo de hoje, eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo. Primeiro de tudo, hoje é como segunda-feira, já quero desejar uma ótima semana para todo mundo aí. E amanhã, manos, vai ter atualização massiva, tá? E vai chegar uma novidade que a galera não estava esperando, mas que é muito positiva, que são mais skins de Dragon Ball. Olhem só, a Epic Games simplesmente postou isso aqui nas redes sociais. 31 de 1 de 2023, mais conhecido como amanhã. E uma imagem dessa parceria novamente acontecendo Fortnite com Dragon Ball. E manos, vou falar para vocês que essa imagem, tipo, sei lá, meio sem graça, tá ligado? Na minha opinião, foi um teaser assim, parece que meio feito às pressas, mas acho que não importa muito. O que importa é essa parceria acontecendo e já vai estar chegando amanhã, tá? Tipo assim, até o momento, a Epic não fez o anúncio da atualização, qual horário vai ser. Mas, né, 100% confirmado que vai ter, porque, né, as skins de Dragon Ball não estão nos arquivos, né? Vai ter que ter vazamento amanhã, então, né, fique ligado. Acho que por volta das 5, 6 horas da manhã vai ter atualização da versão 23.30. E, claro, vou estar trazendo, né, todas as novidades, vazamentos aqui com vocês. E pode ser, né, que tenha mais um evento de Dragon Ball, tá ligado? Assim como o Naruto, por exemplo, né, teve o primeiro evento, teve o segundo evento. Dragon Ball já teve o primeiro evento. E agora, né, tudo indica que vai ter outro evento, né, com mais desafios, recompensas de graça. E, provavelmente, né, mais 4 skins sendo lançadas. E olhem só que interessante, manos. Responderam, né, no tweet oficial feito pela Epic, a Toy Animation, né, que é uma produtora aí de animações, basicamente. Ela falou ali em espanhol, né, porque é da América Latina, enfim. Que mal pode esperar, né, pra jogar com o Piccolo e também com o Gohan. Ou seja, confirmando, né, que são dois personagens que vão estar chegando amanhã, tá? As skins até o momento não foram vazadas, mas como eu disse, acho que vai ser quatro skins de novo, né, sendo três masculinas e uma feminina. Assim como o de padrão, né, que já teve ali de anime, né, com o Naruto, por exemplo. Então, né, acho que dessas quatro, né, duas, já é confirmado o Piccolo e também o Gohan. Comenta aí o que você acha desses personagens, se você gosta deles. E fique ligado, né, provavelmente mais uma skin masculina e mais uma feminina vão estar chegando amanhã também, né. E, claro, todas as novidades aí de Dragon Ball eu vou estar comentando aí no canal com vocês, né. Enfim, pegou todo mundo de surpresa até eu, tá ligado? A galera não estava botando fé aqui do nada e até já, né, de novo, parceira com o Dragon Ball. Mas isso já era esperado que em algum momento ia estar acontecendo, né. Porque Naruto teve a parte 2, né, da parceria. Já era provável, né, que Dragon Ball também até acabou sendo mais rápido até do que a galera estava imaginando, né. Enfim, se você é fã, né, pode ficar feliz que amanhã mais skins vão estar chegando aí. E outra coisa que já é confirmado que vai chegar são 5 novas perks, tá. Que a Epic Game já acabou vazando pra gente, né, o símbolo de cada uma delas. Mas, né, já tinha sido vazado há um bom tempo atrás. É várias perks que a Epic estava desenvolvendo. 5 delas, né, chegaram 2 semanas atrás e mais 5 vão estar chegando amanhã. E de acordo com as imagens ali, né, que aparece, o Firemonkey, né, comentou que vão ser as seguintes perks. Uma chamada Harvester. E, basicamente, você vai poder encontrar cogumelos, maçãs e granadas dentro de arbustos. Achei diferenciado, né, não sei se vai ser tão útil, mas é interessante. Shadow Striker. Ele comentou, né, que tem alguma relação com o efeito da Bomba Sombria. Não sabe exatamente qual vai ser o efeito. A gente pode ver que o símbolo é a mira ali, né, com a Bomba Sombria na frente. Talvez, quando você elimina o oponente, você ganha esse efeito. Algo do tipo, né, mas tem relação com a Bomba Sombria, lógico. Tem também, né, o Acento Reef Ejector, que é basicamente, né, o símbolo ali, o primeiro de baixo. Que quando você perde o seu escudo, você ganha o efeito da fenda automaticamente. Então, você tá lá duelando com o cara, ele tirou o seu escudo, você cai, né, tipo, da fenda lá do céu. Eu já tinha falado sobre essa perk aqui, né, vai servir pra gente fugir ali de situações que a gente tá quase sendo eliminado. Eu acho que ela pode ser bem irritante, tá ligado? Enfim, vamos ter que ver como é que vai ser amanhã. Também vai ter Ice Slide, que é aquele último símbolo da primeira fila. Que quando você usa, né, você ganha o efeito de pés congelados ao deslizar. Né, esse aqui talvez não vai ser tão útil assim. E por fim, aquele da pistola, ele não comentou aqui, acho que ele esqueceu. Mas provavelmente vai ser a perk também, que já tinha sido vazada, chamada Deft Hands. Que ela faz com que você, né, recarregue automaticamente as pistolas sem precisar tá utilizando ela. Então, sei lá, você tá lá com a pistola, descarregou toda ela, você troca de arma. E nesse momento que você trocou, ela já se recarrega automaticamente ali na sua mochila. Então, achei bem louco isso aqui, né, mas pelo jeito só vai servir pra pistola e não pra SMG. Mas se bem que a pistola aqui nessa temporada tá bem boa. Então, talvez, né, tá aí um combo bem interessante de ser utilizado a partir de amanhã. Né, então tá aí, né, 5 perks que vão estar chegando nessa atualização. E uma atualização aqui rapidinho, né, eu tava finalizando o vídeo. Foi anunciado agora pela época que o horário, então, da atualização de amanhã vai ser às 6 horas mesmo, beleza? Então, por volta desse horário, vou tá trazendo, né, tudo aqui no canal. E olhem só o que eles colocam ali em cima, a frasezinha, ó, prepare-se para mostrar o seu poder na versão 23.30. Então, será, manos, que amanhã vai estar voltando os itens míticos aí do Dragon Ball, o Kamehameha e também a nuvem voadora? Olhem só, já temos o Deku Smash aí no game. Se eles trazer de volta agora os itens do Dragon Ball, eles vão retirar o Deku Smash ou é continuar tudo ali no jogo disponível? E é sendo uma loucura, tá ligado? O Deku Smash versus Kamehameha, a nuvem voadora, enfim, né, vamos ver o que a Epic Games já tá fazendo. Pelo jeito sim, né, vai estar voltando aí os itens do Dragon Ball já na gameplay. E olhem só, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar agora com vocês é um bug que a galera descobriu nos últimos dias, mas que agora já foi corrigido, com relação ao fundo do lobby. O pessoal, né, tava conseguindo colocar o fundo que queria do lobby, ou seja, o fundo de alguma temporada antiga. Nesse exemplo, né, o cara colocou o fundo aí da sétima temporada lá do capítulo 1 e o pessoal poderia escolher basicamente qualquer temporada pra estar ali colocando o fundo do lobby, né, muita gente aproveitou esse bug. Eu não sei se tinha risco ali de tomar algum tipo de venimento, alguma coisa assim, eu acho que não, né, o bug afinal também já foi corrigido. Mas foi um bug bem legal, tá ligado? Mostrou como que sim, a Epic Games pode estar, né, fazendo de propósito, né, sem ser que seja bug, né, uma parada assim, pra gente customizar o fundo do lobby, poderia ser um negócio interessante pra chegar no futuro do jogo. Eu já comentei aqui no canal, né, colocar fundos personalizados, fundos antigos, né, também como foi nesse caso aí. Enfim, né, acho que será uma parada bem interessante pra Epic, né, pensar e lançar. Talvez também, né, como o item da loja. Eu acho que já faz um tempo, né, que a Epic não lança um novo tipo de item, né, ia ser bom pra todo mundo isso aí, né, novidade. A Epic ia lucrar também, né, enfim, a gente sabe que eles sempre tem esse lado ali mais, né, ganancioso, mas que é obrigatório por parte deles também, lógico. Mas enfim, né, achei interessante essa ideia, né, comentei o que você achou, né, desse bug da gente poder mudar o fundo do lobby. Tá aí uma parada que a Epic Games pode fazer no futuro do jogo. E pra finalizar, mano, eu só queria mostrar pra vocês esse post aqui publicado no Reddit, em que o cara, né, fez a seguinte pergunta pra galera responder. Qual foi o melhor e o pior evento de final de capítulo? E, mano, não teve nem discussão, né, a galera entrou num consenso ali, né, tipo 99%, que o pior evento, né, de final de capítulo foi o do capítulo passado, né, eu já comentei aqui no canal que foi um evento ali que a Epic testou, né, fazer alguma coisa diferente, acabou não dando muito certo, mas também, né, tipo, eu acho que a Epic poderia ter feito pra um outro evento, não final de capítulo, tá ligado? Ter feito uma parada quase 100% interativa, né, como acabou sendo, né, mas enfim, né, já passou, só queria trazer esse assunto porque a galera, né, realmente ainda fala desse evento, né, que deixou bastante aí a desejar. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, se você gostou, mano, deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito, fique ligado então, mano, amanhã vai ter atualização massiva, né, eu vou trazer tudo aqui no canal, parceria com o Dragon Ball acontecendo de novo, né, talvez tenha mais desafios com recompensas grátis, skin do Piccolo, Gohan, né, como falei, pelo jeito vão estar sendo lançadas aí, né, então se você é fã, né, do anime, pode ficar bem feliz, né, mais skins vão estar chegando. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!